Opa e aí galera beleza espero que sim galera voltar deixando aqui alguns vídeos aí que aconteceu aqui na semana passada durante o ralinho parte beleza eu estava offline o nosso o nosso brother aí o menor gravou que os abusa também então só queria deixar que salvo especial e agradecer aos dois aí pela ajuda beleza se são foda galera mais uma coisa já queria pedir para vocês para deixar o like aí e compartilhe o vídeo beleza comente abaixo que você achou eu não vou estar narrando o vídeo inteiro galera galera não vou estar narrando o vídeo inteiro então eu vou colocar a musiquinha de fundo aí então curte esses zeramentos aí porque tá bem fácil de entender aí o que é que aconteceu beleza os álbuns foram zerados é o que importa então bora lá bora para o vídeo a Ælbuns é o que a gente trouxe a Ælbuns é o que há isto é Se você for free, that's just like you and me Everyone's lonely sometimes, but I would walk a thousand miles to see you rise You Se você for free Se fudeu Se você for free, that's just like you and me And I know you'll never be Deus abençoou Se você for free, that's just like you and me My symphony I'm unstoppable Do the impossible I'm irresponsible Jed, I'm phenomenal I got an arsenal I'm dropping bombs, you know No one's not stopping, no Let's conquer the obstacle To the top, here I go, think I'm chosen To be the king of rock, think the people have spoken I can't eat a tick-tock I can't eat a tick-tock-o I can't eat a tick-tock-o The end of time I am restricted, fixed upon the web I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to see Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely Outplayed it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless Opa, galera, final de vídeo aí Vocês viram aí que foi um vídeo bem pequeno, né Bem curto comparado aos que eu costumo postar Mas também teve até que aí Três alvos zerados aí Três ou quatro, eu não sei, galera Não sei mesmo Mas teve aí bastante player zerado aí No quesito poder Teve player de 600M Baixando aí pra 300 e pouquinho M Teve player de 500M Baixando o poder pra 200M Então, teve bastante poder destruído aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like aí, galera Fortalece demais o canal, beleza? E não esquece de comentar abaixo também O que você achou do vídeo E também Não esquece de compartilhar o vídeo, beleza? Galera Outra coisa que eu queria pedir pra vocês aí É ativar as notificações E Nunca deixar de deixar aí O like, mano O like ajuda demais o canal Beleza, galera? Fui Até a próxima